Boas pessoal! Daqui! Fala Furumanas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e hoje vamos estar a jogar um jogo de dinossauros em realidade virtual é o Robinson, um jogo que estou há imenso tempo à espera e vamos utilizar o PSVR eu estou super curioso só porque para quem não sabe dinossauros e tubarões são tipo das minhas duas coisas favoritas e mais perigosas de sempre portanto agora ter a oportunidade de experienciar isso em primeira pessoa vai ser demais ele tem uma história supostamente nós vamos tipo conhecer o nosso dinossauro o nosso primeiro dinossauro de estimação mas se vocês quiserem ver mais por acaso tem umas 3 horas de jogo pelo menos deixem um gostei desde já vamos entrar no mundo acima dos céus de um planeta distante uau a jornada de uma nave acaba numa tragédia eu vou tentar traduzir tudo um rapaz chega à superfície do planeta mas ele não está sozinho uau pois não estamos fora da... rex, olhe isto é o rex é o rex temos no ninho de tiranossauros rex é o que ele está a dizer oh my oh é pelo tiranossauros rex que desestimação devemos fazer uma festinha em ele ele está bastante envergonhado pessoal porque ele ele sabe que vai estar perante 10 milhões de fenônias ele está a brincar não faço ideia ele está assim felizmente olá eu não sei porque estou assim não comas a borboleta isto é tão... eu acho que vou chamá-la eu acho que vou chamá-la megan? vamos chamá-la pessoal de... de rexina acho que faz todo o sentido é o nosso t-rex 3 meses depois acho que vai crescer imenso pessoal passado os 3 meses bom dia Robin bom dia Robin move a tua cabeça para olhar ótimo, magnífico olha para isto nós estamos em uma estação espacial ok ainda bem que estás acordado estava um pouco chateado senti eu comecei a ficar um pouco existencial quando não tenho alguém a cuidar dê o seu tempo acho que vais ter um grande dia em frente demoram o tempo precisados acho que vamos ter um dia em grande podemos interagir com os objetos há quanto tempo estamos neste planeta? há quanto tempo estamos neste planeta? 349 dias pressiona para a ajuda interagir com os objetos há quanto tempo estamos neste planeta? pois pois nós somos o rapaz que chegou pela renda eu sou tão idiota não liguem-me só isto é lindo ainda estamos de pé mesmo depois de tudo isto pessoal eu não estava a ver passámos a 67 milhões de km por hora passámos a 67 milhões de km por hora era uma grande nave era uma grande nave aquela que caiu mas as pessoas devem ter sobrevivido por aí que não tentas ligar? por aí que não tentas ligar? a Laika Laika ah é o nome da nossa da rexina 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 olha para aí pessoal calma eu tenho que usar a cabeça para desviar os objetos pessoal eu acho que este jogo estava uma série genial eu não sei se concordam comigo claro mas vamos dar um abraço temos que arranjar temos que arranjar ah temos que arranjar temos que arranjar isto eu enganei-me da tecla eu não acredito nós temos que arranjar este é um espantalho pessoal eles explicaram exatamente isto eu só não faço ideia como é que eu mexo isto? ok isto não está a correr nada bem ok ah ah exatamente é isto ótimo isto é tão é complicado ah não eu só quero ter e eu tenho que a rexina eu não faço ideia como é que eu meto isto como deve de ser pessoal ah ok era só isto eu estava tipo ali a meia hora assim ok isto é fácil eu só estou a tentar descobrir o que é que fazes de cabeça isto talvez exato olha para isto está magnífico eu acho eu não sei se falta alguma coisa mas eu acho que está lindo só eu acho que está lindo nós podemos apanhar temos aqui um chapéu só swag até na pré-história temos swag ok vamos embora pessoal olha para a vista que isto é não sei se dá para ver bem a processão mas a realidade virtual é tão real lá está o que é que eu tenho que fazer agora espera isto deve ter aqui algumas instruções oh sobrevivo outro dia isto é tipo sobrevivência a sério temos aqui umas luvas posso apanhar? eu não faço ideia estou fora da área de jogo eu não posso apanhar isto eu só posso olhar a nave uou isto é a nave que explodiu pessoal sepanho meu vamos continuar a viagem pessoal eu acho que nós podemos continuar a andar por aqui eu estou tipo a diva isto é uma cobra não não é isto é assim eletricidade é um cabo eu acho de eletricidade isto era a nossa nave vamos só tentar ir por outro lado talvez eu quero ver mais coisas eu queria descobrir onde é que está a rexina ou laica como ele se chamou hum você vê aqui as turbinas de água estão deslizadas isso é a causa da deslizagem de energia uma das ruas de energia uma das ruas de energia nós temos que tirar estas barras dentro da água as turbinas não estão a funcionar por causa disso pessoal portanto nós temos que tirar isto daqui e já deve tudo funcionar perfeitamente está bom? excelente nós temos o poder já temos a energia agora que os circuitos precisam preparar também ah será que isto significa que há um jogo de sobrevivência? vamos ver se nós conseguimos passar por aqui pessoal parece estar aqui uns dinossauros não shuu vai-te embora não eu sou tão lindo estes dinossauros estão a fazer ok este portão não vai abrir ah estão a dizer que estes dinossauros estão basicamente a fazer com que o portão fique fechado ou seja temos que pedir a laika para nos ajudar a rexina quero dizer eu só não sei onde ela está portanto vamos tentar descobrir ali também está fechado daquele portão portanto vamos tentar ir por aqui tentar ir por aqui talvez ela deve estar escondida só dentro daquele frigorífico na realidade nós queremos fazer um bel oh ela está mesmo está ali ela está tão grande rexina oh pessoal nós podemos jogar as apanhadas com ela talvez eu tento apanhar como é que como é que eu faço alguma coisa o que é que isso passa temos que abrir isto pessoal supostamente porque ela precisa de brinquedos é o que ele está a dizer eu não faço ideia como é que eu ah temos que apanhar o que é que eu faço então ele está a dizer que não funciona isto é pesado demais para mim suponho eu Como é que eu tiro aquilo dali então? Eu consegui abrir... Eu consegui levantar isto Não consigo levar aquela queixa, a sério Agora já dá pessoal, eu não faço ideia porquê Ótimo, peço desculpa Rexina Ok, agora podemos abrir isto Espero eu Não, não dá Ok, já dá Que brincadeira é que a Lika... Oh, a Rexina vai gostar mais Ela certamente que é mais fã de... Disto, eu não faço ideia Vamos tentar descobrir Eu peço desculpa Olá, tão linda É o meu tio Rex de estimação Olá, ok, vamos tentar tipo apanhar mais alguma coisa Só para ela, o que é que... Um chapéu talvez, uns óculos Porque ela tem estilo pessoal Vamos apanhar aqui isto rapidamente Será que ela consegue colocar os óculos? Isto seria ótimo Por favor, coloca isso Eu não faço ideia Porquê que... Está mesmo Só estilo Eu vou terminar por aqui pessoal Neste primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem-me gostar para mais Este é o meu primeiro dinossauro Tão real que é pessoal É ótimo estar aqui com o meu dinossauro Espero que vocês tenham gostado Deixem-me gostar pela Rexina Pessoal, eu conto com o vosso apoio E se quiserem ver mais vídeos já sabem Eu conto... Lá está, com a vossa ajuda Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até a próxima E até a próxima